De acordo com a Lei dos Registros Públicos, uma certidão poderá ser lavrada em inteiro teor, ementa ou em relatório. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou por seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5, 5, dias.